Grandula Vila Morena O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grandula Vila Morena Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Grandula Vila Morena Terra da fraternidade Grandula Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena Assombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandula a tua vontade Grandula a tua vontade Jurei ter por companheira Assombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira